Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames! Tudo bem com vocês? Tranquilo? De boa? Espero que sim! Hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e finalmente a atualização 1.2.0. Ela já está disponível. Quem ainda não baixou, vai lá, liga o console, o PC, enfim, e já faça a atualização, beleza? Galera, dentre todas as novidades que nós falamos no vídeo de ontem, o cardzinho que está passando aqui em cima, né? Se você não viu, dá uma espiada lá. Está aí a troca de visual, né? A troca de visuais dentro do jogo mais conhecido aí como Transmog. Ah, desde... Opa, fica quieto aí, rapaz. Desde Odyssey, né? A gente vê que é possível trocar os itens que nós estamos utilizando, tanto a... Equipamentos, na verdade, né? Tanto arma como traje para algo que a gente queira, algo que seja mais agradável aos nossos olhos. Digamos que você tem aquele... Aquele item parrudo, né? Só que é feio pra caramba e você quer utilizá-lo. A aparência é ruim, porém os atributos são muito bons. Então o Transmog, ele serve pra isso. A gente entrava, né, no menu lá em Odyssey, apertava um botão e trocava pra aparência que a gente quisesse. Agora, o Transmog tá disponível em Valhalla também, porém, tudo indica que é diferente do que nós estávamos acostumados a fazer em Odyssey. Primeiro, que não é possível mudar no inventário, pessoal, como era no jogo anterior. Agora, nós temos que utilizar quem? O Gunnar, o ferreiro de Ravenstorp. Então vamos lá. Olá, muito prazer. Vamos lá, meu amigo. Vamos dar uma olhada aqui nos serviços dele. Eu gostaria de ver o seu estoque. Tá. Então olha só, pessoal. Rebaixar equipamento. Use a navegação no topo pra acessar o menu rebaixar equipamento. E rebaixar armas e equipamentos aprimorados. Runas serão removidas. Beleza. Então vamos lá, ok. Lá em cima, ó, R1, tá vendo? Beleza? Aqui está o transmog. Alterar aparência. Então quando você entrar no Gunnar, você vai apertando R1 até ele vir aqui, né, pra essa nova sessão que foi criada no jogo agora. Por exemplo, pessoal, eu tô usando aqui o traje de Thor, né? Armadura de Thor, se eu não me engano é isso aí mesmo. Se eu quiser mudar a aparência dela agora, o que eu devo fazer? Clicar no item, né, passar com o cursor em cima dele. E tá vendo lá embaixo, ó, alterar aparência. Então é aqui que eu mexo, pessoal. Então vamos começar, por exemplo, com o torso, tá? Alterar aparência. Vamos lá. E aqui eu posso escolher a aparência que eu quiser. Um detalhe importante, né, que eu acho que vale a pena citar, é que está disponível agora itens que antes nós só tínhamos, né, liberado pra poder utilizar em quem? Nos, ahn, Ions Vikinger, né, tá vendo esse item aqui? Essas duas aparências aqui, ó, nós não tínhamos disponíveis no jogo, somente pra pôr nos Ions Vikinger. Deixa eu ver aqui embaixo, ó. Agora quem quiser voltar pra aparência padrão, né, do traje do Eivor, tá aqui de novo, ó. Tá vendo? Olha aí. E mais, nós temos até uma opção agora que não estava também disponível no jogo pro traje do Eivor, tá vendo aqui? Ou tava? Isso aqui eu acho que, eu acho que isso aqui já existia, sim. Era essa, depois essa daqui, por fim essa daqui. É, mas aqui, uma delas, sei lá, cara, tá estranho. Ó. Tá diferente, né, nem que seja só a cor, mas tá diferente, ó. Tá vendo? Mas vamos lá. O que mais nós temos aqui? Opa! Aqui tá zoado pra mim, mano, mas ó, o traje do Ezio aqui tá mostrando uma mulher mó estranha. Mas beleza. Pô, o traje, pô, Cali, o traje do Galoglá, que é tão bonito na primeira versão, né, pode usar ela de novo agora, ó. Entre outros itens. E olha só, tá confirmado, galera, tá confirmado. Podemos utilizar, então, o traje indígena no jogo, mano, agora em outras regiões. Então, vamos colocar ele, tá? Eu vou trocar, lembrando que, tá vendo ali em cima onde tá o botão aplicar? Existe um custo. Existe um custo. Isso eu não achei legal, tá? Já comentei, já me expressei nas redes sociais. Não só eu, mas muita gente dentro da comunidade. Não só nacional, como lá fora também. Ninguém curtiu esse lance de ter que pagar prata pra poder mudar a aparência do jogo. Quando antes, né, era padrão isso aqui. Você podia alterar a hora que você quisesse, agora não. Agora você tem que pagar. Não curti, não curti. E pela repercussão que isso deu ontem, é bem possível que em próximas autorizações eles tirem esse lance de custo, cara. Não faz sentido, cara. Não tô entendendo o que tá rolando com a Ubisoft, mano. Não precisa disso, tá ligado? Mas enfim. Vamos escolher. Tá aí. Trocamos a aparência. Vamos aqui de novo fazer a mesma coisa. Ó. De novo. Olha aí. Aí é só sair, mano. Só isso? Por hora? Preciso ir. Até breve. Vejam só. Vejam só. O que só podíamos em Vinlândia. Achei muito legal. Era uma adição que, pô, tanta gente queria. A única coisa que eu discordo é esse lance mesmo de ter que pagar por isso. Não vejo necessidade pra isso, tá? E um detalhe. Quando você olhar aqui no seu inventário, todas as peças, né? Todas as peças que sofreram alguma alteração, ela vai ter, tá vendo aqui, ó? Uma estrelinha nela. Uma marcação. Tá vendo ali? Aquela marcação significa que o traje não está com a aparência padrão dele. Agora, a maior dúvida. Eu não sei. A gente vai descobrir agora. Pô, Kalil. Se eu quiser voltar o que era antes, eu vou ter que pagar de novo. Vamos ver. Não sei. O que você tem pra mim hoje? Então, vamos lá, ó. De novo, lá em mudar aparência. Vamos aqui. Alterar... E agora? Será que é alterar aparência ou redefinir? Vamos colocar em redefinir pra ver o que acontece. Ah, galera. Olha aí, ó. É só você clicar em redefinir. E não gasta nada pra isso. Será que não, meu? É, aí, ó. Voltou, tá vendo? Então, tá explicado, pessoal. Preciso tomar meu rumo. Adeus. Tá aí. Clicou em redefinir? Volta a armadura padrão. E não é obrigado a gastar silver, né? A gastar prata com isso. Não curtiu? Você pode voltar. Mas, claro, o dinheiro que você perdeu, né? A prata que você utilizou pra mudar a aparência pela primeira vez vai continuar perdida, tá? Então, escolha bem na hora de você mudar, né? Pô, a menos que você tenha muita prata e tal. Caso contrário, escolha bem, beleza? Galera, é isso aí. Eu acho que não tem muito o que mostrar. O procedimento é bem simples, tá? Agora nós conhecemos na prática como que funciona a troca de visuais, o conhecido transmog em Assassin's Creed Valhalla, beleza? Deixa aqui no comentário o que você achou. Se você já mudou, se você começou a mexer, se ainda não achou a atualização. Eu quero saber a sua opinião a respeito de como está funcionando o transmog no jogo, beleza? Não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e no Instagram, pra conhecer os bastidores e participar dos sorteios que só existem, né? Lá e pra quem tá seguindo lá, beleza? Os links todos na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau, tchau.